Bom, nós estamos aqui no comando da 2ª Companhia do 15º Batalhão, aqui ao meu lado o comandante Hugo Figueiredo, Tenente Hugo Figueiredo, que relata para a gente algumas ações que estão sendo realizadas por essa companhia, Tenente. Eu acho que é bom relatar e até mesmo os últimos acontecimentos, não só aqui em Pacajus, mas como em todo o estado de Ceará, chama a atenção o que podemos relatar. Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia aos seus telespectadores. Realmente, a gente está passando por uma situação delicada nos órgãos de segurança pública, mas alertar, dizer à sociedade que confiem no trabalho da Polícia Militar, tá certo? Polícia Militar, em parceria com os órgãos permanentes do município, nós somos responsáveis pelas cidades de Pacajus, Horizonte, Chorozinho, e dizer que fique tranquilo que as autoridades estão fazendo o seu papel. A gente, existe uma atividade permanente de integração entre as autoridades municipais, a gente da Polícia Militar, para que todas as medidas sejam garantidas com vistas à preservação da segurança pública nesses municípios, tá certo, Chico? Inclusive, dizer que a Polícia Militar está na rua, tá, com operações. Ontem tivemos uma grande operação durante a noite, como os moradores aqui de Pacajus puderam perceber, onde equipes de força tática atuaram intensamente em bairros, onde o serviço de inteligência apontava que seriam áreas de onde poderiam sair ações criminosas por parte de criminosos, tá certo, e com o órgão de trânsito. Fizemos várias apreensões de veículos irregulares com os órgãos de trânsito e foi muito satisfatório essa operação. Muita gente se comenta na questão das abordagens, né? Muita gente passa na rua, pessoas desconhecidas e até mesmo a população. Se vê alguma atitude suspeita, é bom ligar para a Polícia, né, Tenente? Com certeza, Chico. É muito importante esse papel de colaboração da sociedade, acionar a Polícia Militar, porque a gente vai mandar uma viatura, nossos policiais já estão orientados nesse sentido, tá certo, de acionar uma viatura ali que estiver mais próxima ao local, para fazer a averiguação, certo, sempre de forma muito técnica, respeitando os direitos do cidadão, mas de forma segura para que o trabalho seja feito a contento, tá certo? Então, aciona sempre a Polícia Militar, tá certo? Nesse momento, a sociedade é uma parceira da Polícia Militar, tá certo? Então, vejam na Polícia Militar uma corporação, vejam uma instituição que está aqui para servir e proteger a todos, ok? Querente, é bom que se frisca também que os proprietários, donos de postos de combustíveis, nesse momento delicado, além de ser proibido por lei, né, a questão da venda de combustíveis em vasilhames, né? Com certeza, esse é um recado, um aviso, uma questão muito pertinente que você tocou, na questão de que os proprietários de postos de combustíveis orientem seus funcionários a não venderem gasolina, sem estar no veículo, porque muitas vezes esses criminosos, eles pegam combustível e vão utilizar contra a sociedade. Então, não vendam. Se alguém tentar comprar combustível dessa forma, acione a Polícia Militar, que a gente vai até o local averiguar a situação, saber o que está acontecendo, sempre com vista a preservar a segurança da sociedade. É importante se frisar que o combustível que está sendo vendido nesse momento, não sabe-se, né, qual o destino, né, se realmente é para colocar no veículo ou se é para fazer alguma atitude, como por exemplo, hoje, na madrugada de hoje, nós tivemos na rampa, tenente, e com certeza lá, um proprietário de um caçambão teve o seu veículo completamente queimado. Isso, nós tomamos conhecimento desse fato, um fato lamentável, mas o que eu quero dizer é que as medidas já estão sendo adotadas, com vistas a esse fato que ocorreu ontem à noite, tá certo? Agora há pouco tivemos uma reunião com o secretário de segurança aqui do município, o chefe da guarda municipal, e a gente já está adotando as medidas, algumas de caráter operacional que eu prefiro não revelar nesse momento, até para não comprometer a questão do fator surpresa, mas que a resposta à altura será dada a esse fato, e que pode ficar tranquila a sociedade, que isso será observado com certeza. Gente, só para encerrar, durante essa semana, uma companheira nossa de rádio, ela foi surpreendida por um elemento, pasmem vocês, o tamanho da audácia, ela foi encostar o seu veículo, uma Honda Bis, né, e simplesmente foi escorada lá, onde teve a sua moto roubada, com auxílio, inclusive, da PM, essa moto foi recuperada, quer dizer, a abordagem ainda é o melhor, é o fator surpresa para tirar esses elementos de circulação, né? A prevenção, a questão da abordagem a elementos infundados à suspeita, obedecendo a norma, a lei, é muito importante, porque isso aí tem um fator preventivo. Então, muitas vezes, nesse exemplo concreto que você nos passou aqui, essa mulher teve o seu bem readquirido por causa desse trabalho preventivo da Polícia Militar, e é exatamente esse o papel da Polícia Militar, o caráter ostensivo e preventivo, com vistas a sempre servir à sociedade. Inclusive, Chico, é muito importante também a gente tocar, dizer que nesse exato momento, nas duas cidades aqui de Horizonte e de Pacaju, está em andamento, nesse momento que eu falo aqui com vocês, é uma operação integrada entre Polícia Militar e órgãos de trânsito. Temos blitz fixas, imóveis, atuando nessas duas cidades de Pacaju e Horizonte, uma parceria da Polícia Militar com as autoridades municipais, com vistas a proporcionar sensação de segurança pública e demonstrar aos criminosos que tentem afrontar, que queiram insistir em afrontar o sistema de segurança pública, que os órgãos estão unidos, tá certo? Juntos com o único objetivo, garantir a segurança da sociedade. É importante frisar, tenente, também que a cidade do Marciste de Baturité foi surpreendida onde policiais estavam estacionados e tiveram a sua viatura aclimada. Quer dizer, hoje em dia tem que ser um trabalho de vigilância mesmo, porque no caso, nem os órgãos de segurança estão protegidos. Na verdade, essa questão, eu tenho certeza que foi um fato atípico que ocorreu. Eu não sei maiores detalhes da situação concreta, mas eu tenho certeza que a corporação, a Polícia Militar, junto com o trabalho de investigação da Polícia Civil, os órgãos de inteligência, darão a resposta à altura e que esse fato não vai ficar sem uma resolução. Tá aí a participação do Tenente Hugo, conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto, esclarecendo alguns fatos, né? Porque muita gente diz assim, ah, quando ocorre algum incidente na cidade, chama a polícia, chama a polícia, mas a polícia está aqui. A polícia está atenta a todos esses detalhes. Tenente, muito obrigado. Agradeço a atenção, seus telespectadores, e mais uma vez, dá o recado à sociedade. Contem sempre com a Polícia Militar. Polícia Militar, servir e proteger. Tá aí, Tenente Hugo, conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto, qualquer dúvida, 190, é o 181, não é isso, Tenente? 181, 190, contem sempre com a Polícia Militar. Foram essas as informações, com imagens de Adnei Oliveira, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.